Pessoal, vamos lá! Vamos falar aqui a respeito desse Red Dot TRD-10. Fiz uma lista para mim não esquecer de tudo, tá bom? Então vou falar principalmente as vantagens e as desvantagens deste equipamento. Bom, a principal vantagem deste equipamento, que não é um equipamento controlado pelo exército. Por que ele não é controlado pelo exército? Porque ele não tem o IR integrado, ele não tem a lanterna integrada. Ele é apenas um Red Dot digital, no qual você consegue, colocando o IR, você consegue fazer os seus disparos noturnos. Então, basicamente, ele sem essa lanterna, ele é um Red Dot. E Red Dot e lunetas, até o presente momento, não é controlado pelo exército para você fazer a importação. Então você pode fazer a importação dele tranquilamente, que não é um equipamento para você fazer disparos de noite. Ele é apenas um Red Dot. Essa é a principal vantagem que você vai ter neste equipamento, tá? Outra vantagem que eu vejo neste equipamento, que é um equipamento feito todo em alumínio, resistente a impacto, resistente a chuvas, resistente a poeira. E é um equipamento compacto, é um equipamento que cabe na sua mão, fácil de você retirar, fácil de você colocar. Ele tem trilho de 20, trilho de 11, você ajustando. Você só tem um tipo, uma porquinha aqui, que você ajusta para usar também em quem tem trilhos de 11. Você pode usar aqui na frente, pode usar aqui atrás, não tem problema a um. Você pode colocar onde você achar necessário para você fazer seus disparos. E ele se adapta a quase todos os trilhos que você vai achar no mercado, tá? Então tem essa vantagem, você engate rápido, você fazer esses ajustes. Esse equipamento é bem compacto, leve, pesa apenas 295 gramas, que você vai gostar sim pela facilidade de utilização. Porque todas as teclas são apenas três teclas, o ajuste de parallax aqui, o ajuste de foco, né, para você melhorar a sua imagem e também melhorar a sua precisão, tá bom? Gostaria de dizer que isso aqui é um Red Dot. Red Dot não é uma luneta. Red Dot é um auxiliar de mira, no qual você consegue fazer disparos rápidos e precisos de 10 a 25 metros. Em distâncias maiores, você precisa de uma luneta. Tem uma tela bem compacta, é bem fácil de utilizar esse equipamento, não tem complicação alguma. Se você é acostumado a mexer com o celular, você vai conseguir mexer com o equipamento. E ele é simples e fácil, porque fica tudo na mesma mão. Ou seja, você consegue mexer nos botões, você consegue fazer o ajuste de foco muito rápido e fácil. Ele tem também uma outra vantagem, que é que ele tem a saída mini USB, que você pode acoplar um Power Bank, para você aumentar a quantidade de tempo de uso dele, né. Então, se você quer ficar muito tempo utilizando ele, você pode colocar um Power Bank. Esse é um equipamento que você consegue utilizar ele no modo noturno muito rápido. A maioria das outras lunetas noturnas, você tem que ajustar ela para disparos ou de dia ou de noite. Ela tem essa lente, que é o filtro aqui na frente, ela dessa maneira aqui, você vai fazer disparos durante o dia. Você vai fazer disparos durante a noite, só aperta esse botãozinho, cai esse filtro, cai essa lente, e você consegue fazer seus disparos de noite com muita facilidade, sem ter que mexer em todas as configurações. Ela já está pronta para você fazer disparos à noite. Lembrando que ela tem uma qualidade de entrada de luz, entra muita luz na filmagem noturna. Mesmo em locais escuros, ele consegue identificar o alvo com facilidade devido a essa quantidade de luz que entra. Muitas vezes você não precisa nem ligar a lanterna IR. Eu aconselho a ligar a lanterna IR, mas muitas vezes nem vai precisar, tá, pela quantidade de luz que entra. Então a imagem de noite é muito boa, por essa facilidade de entrar luz no sensor dela aqui, tá. Então ela faz uma imagem bem bacana mesmo. Outra vantagem dela, que o ajuste de retículo é simples. São poucos cliques que você consegue ajustar e não desregula, tá bom. Você pode tirar, colocar, colocar assim, não desregula. Ela tem essa vantagem de ser bem fácil essa regulagem de retículo dela, ou seja, do ponto vermelho. Ela também tem uma vantagem, o seguinte, ela tem cinco modos de tela aqui, vamos dizer, né. Você vai fazer disparos durante o dia, ela fica colorida. Se você quer fazer os disparos durante a noite, ela tem também o preto e branco, que eu mais gosto. Tem o marrom, tem o verde e tem o azul. De acordo com o ambiente que você vai atirar, você pode ajustar essas quatro cores. Eu gosto preto e branco, que fica melhor a qualidade de imagem, tá. Uma das coisas que é legal nesse aqui, que apesar da tela ser pequena, a qualidade de imagem que você vê na tela aqui é boa, tá. Não é ruim, você consegue identificar os ovos muito bem, tá bom. Eu aconselho a usar o retículo menor. Elas são cinco retículos. Tem um retículo vermelho, bem pequenininho, que parece uma cruzinha, pequenininha, que é o que eu mais gostei em utilizar esse aqui, porque consegui fazer os disparos com mais precisão. Lembrando que os disparos foram feitos em 10 e 25 metros. E o agrupamento, por ele ser um equipamento para 10 e 25 metros, por não ser uma luneta, eu consegui fazer vários disparos aqui, ó. Que deu um agrupamento de aproximadamente uma unha de dedão aqui, ó. Um dedão aqui, foram feitos vários disparos. E o agrupamento é muito bom. Acertei vários disparos no limão. Erros praticamente quase não existiram, tá. Foram poucos erros, mas consegui realmente fazer uns disparos muito bacanas, tá. Outra coisa que eu gostei nesse equipamento, é o seguinte, ele já tem memória interna. São 8 GB. E essa memória, pela qualidade de gravação, 8 GB, dá para você filmar muita coisa, né. Dá para você ficar muito tempo filmando, porque ele ocupa pouca memória, capacidade do cartão aqui, interna dela aqui, né. Então, show de bola. Eu gostei do equipamento. Não vou falar para vocês que é um equipamento top de linha, porque agora eu vou falar as desvantagens. A principal desvantagem desse equipamento, que eu achei ele caro pelo que ele oferece. Barato, porque a gente não tem problema de fiscalização, por ser um red dot. E às vezes você vai pagar um advogado, vai pagar uma coisa, você acaba tendo uma dor de cabeça com outros equipamentos noturnos, por serem restritos no Brasil hoje. Então, você não vai ter problema. Então, acaba ficando barato nesse ponto, mas ele, por si, só pelo que ele oferece, ele é caro, tá. Tem a vantagem de ter esse trilho aqui para você colocar a sua lanterna IR, que você vai fazer seus disparos de noite com tranquilidade. Agora, vamos lá. Pessoal, se você quer equipamento para fazer filmagens, você quer uma filmagem de qualidade, esse equipamento aqui não serve. Isso aqui, a filmagem dele é bem ruim, tá. Bem ruim mesmo. Não tem como... Vocês vão ver aí, não é filmagem legal, tá. Então, se você vai usar esse equipamento para fazer filmagem profissional, esquece. É só para você fazer aquela filmagem, para mostrar para o seu amigo, para compartilhar algumas redes sociais aí, porque a qualidade não é boa. O áudio também não é bom. O microfone, acho que deve ser dentro da carcaça, então, a qualidade do microfone é ruim. Não fica legal nem a qualidade de filmagem e nem a qualidade de áudio, tá. Então, tem um outro equipamento que é o Pro, que já é melhor. Outra coisa que eu não gostei é a bateria, tá. A bateria tem que ser pequena, por causa do equipamento ser pequeno. Então, ele tem uma duração de, no máximo, 3 horas. Aí, eu aconselho você a usar um Power Bank, para você aguentar mais tempo filmando, ou mais tempo utilizando. Então, a bateria é pequena, porque o equipamento é pequeno, a quantidade de filmagem também é pequena. O tempo de utilização dele é pequeno. Então, a bateria é bem pequenininha, tem esse problema. Outra coisa é a tela, pessoal. A tela, para quem não tem visão, é muito boa, né. Para quem não tem um problema de visão, eu aconselho a um Hanback CY789, que a tela é gigante. A tela é gigante, você consegue ver com mais facilidade. Essa tela aqui, ela é pequena. Consegui fazer todos os disparos, consegui acertar muitos disparos. Mas, assim, se você tem problema de visão, tem que ter uma tela maior, né. Porque fica ruim, você não enxerga direito. Uma outra coisa que eu não gostei, é que a entrada aqui é mini USB. E não vem o cabo junto. Você tem que comprar um cabo, você tem que comprar aqui um adaptador, para você colocar no seu celular, para acoplar no celular, para você baixar as filmagens para o seu celular, tá. Caso você vai baixar pelo computador, você só vai precisar do cabo aqui. Mas, no caso, eu gosto de baixar direto para o celular, porque vai mais fácil de compartilhar e editar. Você vai precisar comprar um cabo mini USB e um adaptador para o celular aqui, para você conseguir baixar essas informações, tá. Essas vídeos. Uma outra coisa que eu não gostei, é o seguinte. Se você retirar a bateria dele, ele volta toda a configuração original de fábrica em inglês, tá. Inclusive, data, hora, tudo volta a estado original. A única coisa que não muda, é o ajuste do red dot, do retículo. Você ajustou o retículo do red dot uma vez, ele sempre vai ficar naquela posição. Mesmo você retirando a bateria, mesmo você acabando a bateria, ele sempre vai voltar ao estado que você ajustou o red dot. Tirou a bateria, você perde todas as outras configurações. Data, hora, volta para o inglês. Você tem que perder toda aquela configuração de novo. Você não quer perder essa configuração, você tem que recarregar o red dot com o cabo USB. Senão você vai perder. Se você tirar a bateria para recarregar fora, todos aquelas ajustes que você fez, exceto o retículo, você vai perder, tá. E no modo geral, eu estou feliz com o equipamento. Porque eu queria um equipamento fácil de operação, aqui na mão, muito fácil. E que eu pudesse simplesmente colocar, ligar, apontar e atirar, tá. Era isso que eu queria, então ele me atende no que eu quero. Só ficou pecando aí na filmagem, paciência, fica por uma próxima vez, né. Se eu compraria de novo? Boa pergunta. Se eu não quero problema com legislação, compraria sim. Se eu vou fazer as filmagens aqui, prefiro a luneta pela qualidade de imagem, tá. Então assim, quer uma qualidade de imagem melhor? Vai fazer vídeos para YouTube, vai fazer vídeos para mostrar para os seus amigos? Você vai precisar de uma qualidade melhor. Tem que gastar mais dinheiro e pegar o Pro, que é o TRD-10 Pro, que tem ampliação já com 3.5x. E a qualidade de imagem é melhor, tá. Pelo menos meu amigo tem um e falou que é muito melhor que a qualidade de imagem na filmagem. O equipamento em si, ele cumpre o que ele promete. O que ele cumpre o que ele promete? É você fazer os seus esparos, acertar. E à noite, você fazer os seus esparos à noite. Então ele cumpre essa promessa de você fazer os esparos durante o dia e de noite com facilidade, mas a filmagem peca. Para mim que faço o vídeo, para vocês, a qualidade de imagem vai ficar sempre deficiente. Principalmente se eu usar o zoom digital. Nele, normal, a imagem é muito boa. Assim, dá para aceitar. Se você jogar no digital, ele explode a imagem, explode aquele pixel, né. Fica como se você tivesse um celular antigo. E você vai estar filmando e dar aquele zoom no celular antigo aí e fica todo chubiscado, né. Então você tem esse problema com o sensor dele, vamos dizer. Então, vai fazer filmagem melhor, compra o mais caro. Não tem jeito. Se você vai usar só para fazer os abates, se você vai usar só para tirar de noite, pode comprar sem medo que realmente você vai acertar. Para mim, ficou ruim para fazer vídeo para vocês. Porque o que acontece? Às vezes eu quero mostrar o desempenho da arma, às vezes eu quero mostrar o desempenho do chumbo e a filmagem fica deficiente. Eu sou obrigado a partir para a luneta, né. Mas assim, dizer que eu vou errar, não erra não. E para quem vai fazer abates e controle de animais à noite, a 10 e a 25 metros, meu amigo, você vai acertar os limões com tranquilidade, desde que você tenha visão boa, porque a tela é pequena, né. Porque eu ainda estou entrando naquela fase da minha visão tratando alguns probleminhas, mas eu consigo acertar. Fiquem com os disparos, tirem as suas conclusões a respeito da imagem de filmagem. Lembrando que o retículo, você vê o retículo aqui, a hora que você joga no computador o retículo some. O retículo não aparece na filmagem, só aparece a filmagem em si. Nas lunetas o retículo fica lá, nesse aqui não, o retículo some, tá bom. Então são essas aí as considerações a respeito do TRD-10. Não quer dor de cabeça com exército, não quer dor de cabeça com polícia, vai de red dot digital, tá bom. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, vamos fazer o primeiro teste à noite aqui, a 12 metros, tá. Vamos ligar o equipamento. Ó, ele faz luz aqui no meu olho, mas eu consigo mexer nele aqui. Eu vou baixar essa luz aqui, ok. Ó, melhorou, né. Ficou uma luz mais suave. Ele tá gravando já. Cara, tá escuro ali onde eu tô vendo, tá olhando, né. A olho nu, eu não tô enxergando nada. Mas o equipamento, mesmo sem o IR ligado, ele entra muita luz, ele entra, fica, dá pra você ver bastante coisa. Vou ligar o IR pra vocês verem, ó. Tá vendo? Mas eu vou desligar aqui. Ele entra bastante luz. Agora eu vou abrir a janelinha aqui. Olha o tanto de luz que já entrou. Vou dar um zoom. Tá no zoom máximo. Mesmo sem o IR ligado, eu consigo ver a silhueta, tá. Consigo ver a silhueta lá, ó. Ok? Vou ligar o IR agora. Olha lá. Que espetáculo. Rapaz do céu, muito bom esse equipamento aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Máximo IR, mínimo IR. Vou deixar no máximo aqui. Ok? Ele muda de cor também. Esse aqui fica preto e branco. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Olha lá. Show de bola, hein. Agora eu vou mudar pra outra cor. Aí eu vou mudar pra outra cor. Vou mudar pra outra cor. Vou desligar o IR. Olha só como fica. É nossa. O sensor dele é muito bom. Vou fazer alguns esparos aqui. Vamos deixar desse jeito aqui, ó. Caiu de atrevido, porque não acertou bem direito não, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.